Vamos lá galera, Infoente aqui, bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 4, dessa vez jogando de F-35 no mapa Silk Road, é a série do procurando treta na gringa né, porque eu tô jogando em servidor gringo, já matei o primeiro, pra fazer gringo chorar é relativamente tranquilo. Essa é ficar matando ele, toda hora, até fazer ele chorar, vamos lá, pegar só os hitseekers, já era, tá bem jato. Nossa, os gringos tão como no hitseekers, na igreja, na stickers, tudo que não presta, nossa, era guiado por laser, ainda bem que eu tava em baixa altitude. Vamos lá, aqui também, vocês já sabem né, não faz muito que eu postei um vídeo, aqui também eu gosto de ficar atrapelando os caras que tão vacilando, só deixa eu matar esse ele aqui, já vou cumprir meu segundo objetivo, que é me atrapelar os gringos. Já era, vou usar agora isso aqui, antes que me lancem um laser, né, ia escapar de míssel guiado pro laser, designado pro laser, né, depende mais da sorte do que não sei o que. Ele viu que tava vindo um foguete e correu. Vamos lá. Vou procurar alguém aqui pra dar uma atrapelada. Olha o lag, é o lag, lag. Não, não, agora não pode dar lag. Ufa, acabou o lag. Aí, acabou. Nossa, o nada. Acho que agora eu consigo finalizar ele, tem um tanque metendo bala nele também. Correu. Tem duas infantarias ali, vou atrapelar, velho. Torcer pra que o tanque não me chegue, tem um tanque ali também. Ah. Me veio esse bag aí nesse lixo. Simbora. Aí, consegui pegar o jato de novo, simbora. Vamos lá. Cara, foi atrapelar o maluco, o maluco morreu antes e ainda tomei um tiro de tanque. Ah. Aí é pra irritar mesmo. Aí era. Tem aquele caracudo lá, ó. Estou vendo um helicóptero inimigo. Adicceu um helicóptero inimigo. Helicóptero inimigo amistado. Ativado. Aí era. Vou curar mais um alvo. Tem que ser um alvo que já esteja em combate. Ah, não vai dar. Tava a fazer TDS, cara. Tava muito arriscado ali. No caso pra atrapelar, né? O que é 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 Só usa BCM Nossa, eu acho que o meu mouse já era, velho Tô sentindo desconforto na hora de clicar a mira Na hora de usar o gatilho Estou vendo bem, encontro um dado, né? Inclusive alerte da sua organização Tipo as molinhas, tá ligado? Sabe quando a bola não funciona mais? Acho que isso Opa, já Atenção, cadê os objetivos? Sai, demônio! Sai, demônio Tentar destruir isso aqui antes que ele use as bombas Ae, haha Será que tem o tempo de ele usar as bombas dele? O que que tem me locando a foda louco? Deve ser algum cara de icla É, a gente tem um BDL inimigo Soldado inimigo amistado Chegou Ae, ae Isso é assim, ó Se tu loca de longe Se tu loca de longe O cara percebe que você é locado e pula Mas chega assim bem louco Bem pertinho Vai ficar assim maior Subiu aqui em um foguete, ó Ae Avistei um tanque inimigo Ae, isso, isso Mantenha ele locado que eu vou dar assim Ah, tem que matar o jato antes Avistei uma aeronave inimiga Avistei um helicóptero inimigo Ae, já tão desistindo do helio, é sério? Ae, já tão desistindo do helio, é sério? Ae, tem um tanque hostil Ela tá aí com o front, ó Tem um tanque hostil ao norte da sua localização TBL hostil ao tanque Inclusive tem uma motinha aqui Estão vendo, soldado inimigo Ah, não tem. Pera. Ah, isso é sério que eu tô vendo aqui? Queria parar aqui disso. Eu enxergo ele. Vai pegar sua proteção. Avistei o ZDL, optio! Droga. Avistei o ataque inimigo. A resta de um grupo já está aparecendo na unidade de atitativo. L. É! Avistei o helicóptero inimigo! Só dá um tiro nele, velho. Tchau! 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 Oh, tem esse bugfighter. O que é que é rápido? Ih, correu! Perdi outro tanque. Pega naquela... botinha. Atraem os atos. Estou vendo um avião ativo. Estou vendo os outros inimigos. Temos controle do objetivo zero. Aqui tem um avião ativo na sua localização. Quem ganhei? Eu ou ele? Ah, que isso? O cara me deu o kill, cara. O cara me deu o kill, cara. O que é? O cara me deu o kill? O cara me deu o kill. O cara me deu o kill. Estou vendo o helicóptero inimigo. Estou vendo a novidade hostil anti-tank. O Admin está bravo comigo. Disse que eu taquei e já estou na base. Bem louco. Avisei o tanque hostil. Avisei o PBL que hostil. Avisei o PBL que hostil. Avisei o PBL que hostil. Avisei o PBL. Avisei o PBL. Do fixe todos os voículos and grants. Oxilam para de 80k. Atenção, o objetivo do ECO está neutralizado. Não de hostil, alistado. Aqui o ADM já começa a ameaçar, ele viu que não ia conseguir jogar de L, ia ficar matando ele toda hora e disse, ah, se você atacar o L antes que ele entre em combate ou que ele capture flag, uma coisa assim, você vai ser quicado e você pode gravar que eu não quero nem saber, ele quis dizer isso, né? Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o L pode ficar circundando o mapa à vontade, pode ficar na base lá fazendo nada, né, que não tá na guerra, tá ligado? Então ele já sabia que ele não ia conseguir jogar de L, então o que ele fez? Ele pegou o L e ficou parado perto da base só esperando eu tacar, só se liga quando eu for quicado, o que vai acontecer? Ele planejou, tá ligado? O cara é muito trouxa, velho. Base rape, eu não, eu pra mim o base rape deveria ser válido, tá ligado? Faço parte do combate, tu tens que defender a tua base, faço parte, tá ligado? Mas beleza, se tem regra vamos seguir. Mas aí o cara começa a inventar, inventar, tá ligado? Regra que não tem, porque base rape é quando o cara entrou no L e já tá levando ferro, tá ligado? Mas se ele pega o L, decola, já tá pronto para o combate, tá ligado? Tem tempo de reação. Não é base rape, mesmo que esteja perto da base ou na base, entendeu? Mas o cara não, ele inventou desculpinha pra me quicar, só isso. É um ADM gringo chorão, tá ligado? Que inventar moda pra deixar o jogo chato. É isso aí, pessoal, o vídeo vai seguir rolando aqui. Talvez eu acorde pra ela ficar tão grande, mas... Mas eu vou deixar aqui, no momento exato que eu fui quicado por esse ADM chorão. Valeu. Abstando, estou admitido, levantando a sua posição atual. Danios tinham avistado. Estou vendo, unidade estilo de tank logo a orelha na sua localização. Estou vendo, um tank hostil. Avistar um tank inimigo. Objetivo bom, se foi perdido. Estou funcionando. 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 Atenção, objetivo de alta estádio, traizado. Avistei um tanque inimigo. Avistei um tanque hostil. Olha o que ele está fazendo, ele está me mandando o Headseeker lá da base. Só esperando eu atacar ele, para que quando eu atacar ele, ele vá lá e me quica, tá ligado? Só se liga, o cara é muito chinelo, é muito chinelão mesmo. Agora é um cara de igla, mas vocês vão ver. Ele está paradinho ali, só esperando eu atacar para poder me quicar. Vê se não é de pegar nojo uma coisa dessas. Vocês estão vendo pelo radar lá? Olha o radar. O helicóptero, o segundo helicóptero. Está mais lá no fundo. Você está esperando atacar, velho. Quando eu atacar ele, ele me quica. Muita chinelagem. Olha lá, o fundo lá, o helicóptero. Olha lá. Olha lá. A gente assistiu. Avisei um PBL inimigo. Estupendo uma metralhadora inimiga ao Novo Oeste da sua localização. Ah, me mandou a Hate Seeker, tem quase certeza que é ele. Olha lá, você tá esperando atacar, velho. Muita chinelagem. Ó, vou atacar ele, só se liga, só se liga. Olha que otário, olha que otário. Ele tá plantando uma situação, tá ligado? Olha, olha o que vai acontecer agora. Ele lá é DM, ó. Descreve a Hate Seeker no ar. Cara, vai ter chinelo esse povo. Só se liga. Avisei um helicóptero inimigo. Ele ficou de propósito no fundo do mapa, só esperando eu atacar ele, velho. Pra dizer que é Base Rape. Muito lixo. É que eu não sei falar isso em inglês, tá ligado? Assim, de forma fluida. Ah, você ficou de propósito no fundo do mapa e no meio da gameplay é pior ainda, né? Plantando uma situação e tal. Explenção pesca? Vale, schauen aqui, informática begitu. T нужно mudar o whatsga do bacto. A gente vira aqui, vou mostrar do que é o battery devem melhor estar aqui numa película gameweightinte. розgas e tal. Poxa de tudo que vocês querem levar o quanto são negócios não, sabe? A gente факir que os capazes jogarem? Que estestam as coisas que precisam, tá ligado nenhum. Ai, mas, por exemplo, a gente vai enfrentar a Comunicatação em sério. É o parosto tanto político, quando elesifiam bacias caando sempre! A gente também passa elas Bey因iteiras. Assim,zona. Bastante. Tanque hostil, avistado Avistei um tanque inimigo Estou vendo um tanque hostil Estou vendo um tanque inimigo Olha lá, a mesma coisa, ele está lá no fundo do mapa Só esperando para inventar desculpa Vai dizer que isso aqui é base rape? Vai dizer que isso aqui é base rape, só se liga Olha lá, isso aqui é base rape, só se liga Olha lá, lixo demais, olha lá o chat Ridículo